O que é isso? Vai, filha. Não pode atrasar. Só uma pergunta para o meu projeto, Biografia da Família. O que mais te encanta na mamãe quando vocês se conheceram? Deixa eu ver. Ah, já sei. O dia que eu me toquei que ela era muito engraçada. Agora vai. Era? Eu era engraçada? Ah, eu vou ficar fora de fora. Não tem que valer essa vez, eu vou ganhar. Ninguém me fez nesse jogo. Se prepara, Chi. Peguei. Uau. Perfeito, Gi. Você já mostrou que é por goleira. Só boa goleira não. Boa goleira de patins. Tá. Boa goleira de patins. Agora devolve a bola, que o sinal vai tocar. Ah, então pega! Ai, não. A gente tá encrencada. A dona Tarsila falou que tinha que devolver a bola intacta. Ah, deixa comigo que eu pego. Ok, Gi. Jogar handball de patins é engraçado. Mas escalar muro de patins já é burrice. A Giovanna é a menina mais corajosa de todas as meninas mais corajosas que eu conheço. Você chama isso de coragem. No meu dicionário, isso é loucura. Desce, Gi. Desce já. Isso é uma ordem. Depois da aula, a gente pega a bola. Que exagero, gente. O que é que pode acontecer? Tudo. Você pode cair, ralar, fraturar. Você é encolhida por um cachorro raivoso. Desce agora. Cadê ela? Pulou. E agora? Não sei. Vamos lá? Giovanna! O quê? Oh, menina feroso. Dá, patinho, dá. Mas por que não, Jonathan? Por que não e pronto. Por que não, não é resposta. Porque é um trabalho sigiloso. E não tem como eu saber se é adequado pra você ou não. Hum, sigiloso. Uau. E eu só vou em guardar segredo. A Diva pediu pra eu nunca te contar que ela não é loira de verdade e eu nunca te contei. Até hoje. Eu não tinha te contado até hoje. Por favor, por favorzinho. Faz tempo que eu não fotografo e eu detesto ficar sem fotografar. A câmera me ama. Tá, vai ter um casting hoje à tarde. Você pode ir, mas seja discreta com tudo que acontecer por lá, Camille. E não esquece, é segredo, hein? Tá, deixa comigo. Vezo! Consegui um trabalho, um trabalho sigiloso que não posso contar pra ninguém. Camille, ainda é só um casting, menina. Ai, os deuses dos caçadores e talento que me perdoem, mas isso não vai dar certo. E eu coloquei a bola na sala de educação física e ninguém percebeu que tava suja de terra porque caiu no terreno do lado. A X calando o muro de volta com a bola na mão. Eu não acreditei que ela conseguiu dominar o cachorro. E de patins com uma bola na mão. Impressionante. A Giovanna é mesmo. A menina mais corajosa de todas as meninas mais corajosas de todos os tempos. Sim, eu sei. E toda classe também sabe. Mas daria pra você prestar atenção no nosso projeto, a Semana do Terror? Sim, claro, Prou. Vamos estudar lendas urbanas, histórias macabras e imagens como esta. Ai! Eu quero dizer... Ai, que legal! Que demais! Semana do Terror! Yuppie! Ei, filhinha! Filha! Abre a porta do elevador! Filha! A porta do elevador abre! Eu tô entalada! Desculpa, mãe. Eu não tô entendendo. Ai, deixa pra lá. Era uma piada. Tipo, a porta do elevador tava espremendo a minha bochecha. Ai, engraçado. Deixa pra lá. Quer mousse? O que foi, pai? É, o que foi? Você ouviu a piada do elevador? Lembrou? É da nossa época. Elevador? Não. Eu tava no banco. Eu lembrei daquela vez que você ficou presa na porta automática e começou a cantar aquela musiquinha de criança pra passar o tempo. Ai, Márcia. Você era tão engraçada. Eu era? Que barulho é esse? O que é isso? O que é isso? E foi por esse motivo que eu quis vir aqui hoje, porque eu sei que eu sou a melhor modelo da Glitter Model. Eu sou ótima desfilando, eu sou ótima tirando fotos, eu sou ótima em tudo. Aham. E eu ainda arraso no carão. Ai, e eu também sei dançar. Fazer a intelectual. E a maquia bélica. Encontrei. Nossa, você é perfeita pra essa campanha. Bem-vindo ao meu pesadelo. E bem-vindas à Semana do Terror. E se a gente fizesse uma maquiagem parecida com a dessa zumbi pra Noite do Terror? Hã? Cadê ela? Deve ter ido pegar mais pipoca. Hum, mais? Ainda tem um monte aqui. Não tá bom? A gente já fez pipoca de todos os tipos. Vocês aguentam comer isso tudo? Claro! Eu queria tentar fazer aquela receita caramelizada com flor de sal. Me ajuda? Opa, é pra já. Mas peraí, eu vou pegar o meu ingrediente secreto secretíssimo. Ufa! Na pesquisa sobre lendas urbanas, eu achei que a história da loira do banheiro é um pouco parecida com a da Maria Sangrenta. Legal! Mas quem é Maria Sangrenta? Maria Sangrenta, ó. Nos Estados Unidos, Bloody Mary. Ela também aparece no espelho, tipo a loira. O resto você já sabe. Muito, muito legal! Legal demais! A Giovanna é mesmo a menina mais corajosa que eu conheço. Eu vou pra casa tentar achar o resto da pesquisa. Eu te ajudo. Você vende? Legal! Legal demais! Achei o site. Você é uma pessoa divertida? Mas é claro! Sou comédia pura. Vamos lá, vamos lá. Iniciar teste. Meu nível de diversão é zero? Que brincadeira é essa? Não pode ser! Quer voltar a ser divertida? Quero! Quero sim! Quero muito! Clicando já! Só mais um minutinho. O que você acha? Perfeito! Nada mais terrível pra Noite do Terror! E a minha? Demais! Uma mistura de loira com Maria Sangrenta? Você não vai escolher sua fantasia, Gi? O que deu nela? Giovana? Terra chamando Giovana! Vocês vão levar as máscaras? Eu não tenho o dia todo. Hã? Nossa! Nunca demorei tanto em um teste de maquiagem. E nunca passei tanto make assim. Tá legal! Tá ótimo, querida! Posso ver? Não? Claro que não! Tô amando esse trabalho misterioso. E essa maquiagem cheia de detalhes. E agora eu posso ver? Não! Calma! Tá sinistra! Opa! Dá pra descobrir o espelho? Desculpa! O trabalho é sigiloso e a maquiagem também é segredo. Até pra você! Como assim é segredo até pra mim? Eu fico duas horas fazendo um teste de maquiagem e não posso ver? Que espécie de trabalho é esse? Primeira prova do curso Como Voltar a Ser Engraçada. Fazer a pessoa mais mal-humorada que você conhece sorrir. Tcharam! E aí, é pra hoje? A senhora vai querer alguma coisa? Uma risada ia ser bom. Vai ter que pagar pela pena. É só isso. Não, eu vou levar essa almofada risonha também. Não é engraçado? Muito. Pode fechar? E aí, vamos? E a sua fantasia, Gi? Fantasia? Fantasia? Quer saber? Eu não tenho fantasia e não aguento mais. Eu morro de medo disso. E eu não tive coragem de contar pra vocês não acharem que eu não sou corajosa. Acho que uma pessoa pode ser medrosa e corajosa ao mesmo tempo, né? E as amigas têm que saber disso. Eu não vou conseguir entrar nessa noite do terror nem que vocês me levem amarrada. Mas por que você não falou antes? Ah, vergonha. Medo de que vocês deixassem de me admirar. A verdade é que eu sou muito, muito medrosa. Espera, Giovana. Medo é uma coisa séria. Todo mundo tem. E a gente não pode te deixar sozinha nessa. Eu vou com você. Eu também. Mas pra onde? Pra sua casa. A gente tem que dar um jeito de ajudar a Giovana a não sofrer com essas coisas. Olha isso, comandante Valentina. A gente tá com você. Me dá sua mão. Fala quando eu posso abrir os olhos. Você pode abrir os olhos. Quem falou que eu podia abrir os olhos, Valentina? Isso já é tortura. Tá vendo, Gi? É maquiagem. Ah, eu sei, mas parece bem real. É feito pra parecer real, criatura. Pra dar medo. Vê o filme agora. A trilha também prepara a gente pro susto. Olha só, mudando a trilha, muda tudo. Tá vendo que diferente que fica? Bem diferente. Assim parece que a atriz tá desfilando pra uma escola de samba. Segunda prova do curso, como voltar a ser engraçada. Comida engraçada. Feita por uma cozinheira pra lá de engraçada. André, vem jantar. Quero ver ele não me achar engraçada agora. O que foi? Gostou da comida? Eu gostei. É a panqueca de sempre, né? Eu tô rindo porque eu lembrei de uma piada que o Marquinhos contou ontem. Demais. Ué, o carnaval chegou? Por que tá usando essa máscara? Alô? Alô? É do curso como voltar a ser mais engraçada? Isso mesmo. Eu tô precisando do pacote premium. Ou do seu plano mais efetivo. Pra quando? Pra ontem. Não, não, não! Não acredito! Você sabia disso, Jonathan? Sim. Mas por que você não me falou que era pra aparecer como um zumbi, Jonathan? Porque era um trabalho sigiloso, lembra? Isso vai acabar com a minha carreira! Bicho! Não, não vai. Conselho de Jonathan. Respira fundo, vai pra casa e relaxa. E depois você tá tão diferente nessa foto que ninguém vai saber que é você. É? Será? Verdade! Como é que alguém vai imaginar que eu consigo ficar feia desse jeito? Ninguém vai me reconhecer. Tem certeza que precisa disso, Valen? Claro! Exposição total ao medo! Você vai ver que aos poucos você se acostuma com elas. E exercício final pra perder completamente o medo. Andar no escuro. E tomar susto das amigas. Eu é que dou susto dessa vez. Olha que sinistra a minha voz! Eu virei zumbi! E aí, gostaram? Legal, Gi! Você perdeu o medo mesmo. Parabéns, Valen. Demais! Uma tarefa cumprida! E a minha risada! Escutem! Essa risada foi mesmo sua, Xi? Não! Socorro! Eu vou te ajudar! Papai! Socorro, pai! Com o quê? Falou comigo, filha? Eu não acredito. Mãe! Mãe! O papai! Sangue! Um palhaço no quarto! O que aconteceu? Ah, isso? Então... Tudo começou com o projeto Biografia da Família, quando o seu pai disse que eu era engraçada. Aquilo ficou na minha cabeça e eu passei o dia todo pensando. Eu sempre fui uma pessoa divertida e sempre me disseram que o humor era a minha maior qualidade desde a faculdade. Todo mundo ria das minhas piadas. Como assim era, engraçada? E o que aconteceu foi que eu tentei mostrar pra vocês que eu continuo sendo uma pessoa muito divertida. Você se lembra, filha, aquele dia que eu fiz a piadinha da cara presa no elevador? Você nem achou graça. Minhas piadas pareciam não arrancar um sorrisinho nem de você e nem do seu pai. Pior ainda, foi o teste online que eu fui reprovada. Quando tudo falhou, eu resolvi comprar o pacote premium no centro de comédia. Ou seja, uma fantasia de palhaço que eu tive a feliz ideia de pintar de vermelho. Porque eu adoro vermelho. E a infeliz ideia de deixar a bacia de tinta na porta da cozinha. Coitado do seu pai. E no armarinho eu comprei essa almofada risonha. Mãe, você é a pessoa mais sinistra e engraçada de todas as pessoas mais sinistras e engraçadas do mundo. Isso, e você nunca vai deixar de ser engraçada. Mas a sua graça está nessas maluquices espontâneas que você faz. Curso para ser engraçada é a coisa mais engraçada e maluca que você já fez desde que eu te conheço. É fato, perdi o meu medo totalmente. Não, totalmente ainda não. Mas aprendi que falar do medo ou das nossas fragilidades funciona. Especialmente quando a gente tem amigas legais para ouvir. Ouvir e ajudar. Afinal, ninguém precisa ser corajoso o tempo todo. Ou bonito o dia inteiro. A Camille que o diga. Camille se transforma numa zumbi? Jonathan!